Lamentável, olha o tamanho da tartaruga que morreu rapaz Caramba Grande, viu? É enorme Ficou bem calhado aqui na nariz A cabeça A cabeça é ali Essa aqui ó Acho que ela encalhou lá pra cá A tartarugazinha encalhou na areia Infelizmente Bem velha ela Olha aí Grandona É grande, pô É grande, 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 é Obrigado.